Na manhã desta quarta-feira, feriado 15 de novembro. Estou recebendo aqui nos estúdios, agradeço por ter vindo aqui em pleno feriado, a vereadora Kitty Lima de Aracaju. Tudo bem, vereadora? Prazer em cumprimentá-la. Vereadora, ontem, vou começar pelo assunto das carroças, ontem houve um protesto de carroceiros na frente da Câmara Municipal de Aracaju, trânsito parado, e um dado interessante, a gente vê as imagens aí na tela, é que a senhora, como a autora do projeto que trata sobre o assunto, a senhora não se escondeu muito, pelo contrário, foi lá conversar com eles, dialogar com eles. Enfim, o que é que diz o projeto? O projeto acaba com o trabalho dos carroceiros em Aracaju? Não, tudo bom, Fábio. Veja, foi um momento importante porque eu pude dialogar com eles. Eu já estava nesse planejamento, primeiro a gente tem que deixar claro, o projeto estava nem em pauta, alguma coisa armada teve ali, porque a gente já estava conversando aos poucos com todos. Eles não têm... Você não estava pronto para votar? Não ia votar ontem? Não, não, não. É porque eu não sei nem o que aconteceu, mas também não tive medo de estar lá, porque o projeto é bom, não tem um porquê me esconder. Eu fiz um projeto de forma tão cuidadosa que ajudasse os animais e ajudasse eles, porque hoje eles não têm nem qualidade de vida. Se algum deles ficarem doentes e tiver que se encostar, não tem como. Eles não pagam, não têm a carteira assinada, não têm direito nenhum. Eles já vivem sem essa valorização. Ninguém não teve vereador que nunca se preocupou com a vida dos carroceiros. Aí agora tem gente que quer se aproveitar da situação para criar um tumulto desnecessário, porque o projeto, além de falar que é durante seis anos, ou seja, não é aprovar no dia e no outro, eles não vão ter nem como se sustentar. É eles fazerem cursos, se alfabetizarem. Muitos não são alfabetizados, vamos supor que alguns queiram ser eletricista, faz o curso, termina, vai para o mercado de trabalho. Quando está empregado, consegue sustentar a sua família, é que sai a carroça. Vão ser seis anos. Isso é um período de seis anos de transição. Isso, porque como a gente teve experiência, por exemplo, em Porto Alegre, que acabou já, foram... É isso que eu ia perguntar para a senhora. Há experiências de outras cidades que conseguiu acabar? Na verdade, Aracajú é a única capital que tem carroça. É a única. Sabe, a modernidade vai acabar com que as carroças não existam mais. Eu estou tentando fazer com que eles tenham direitos em lei. A gente é cuidador. Eu tenho... Todo mundo sabe que eu tenho a bandeira da causa animal, mas se eu tenho essa sensibilidade, é óbvio que eu vou querer que eles tenham como se sustentar a sua família. Eu sou mãe também. Então, existe toda a preocupação, foi todo um cuidado. Durante seis anos, a gente fala de alfabetização no projeto, a gente fala de curso profissionalizante para ele e as famílias. Hoje, lá no protesto, tinha criança que deveria estar na escola e estava lá na carroça protestando. É o futuro que eles querem para os seus filhos, que eles continuem sendo carrocedos, sem nenhum tipo de direito. Não tem protetor solar. Quando eles botam os pesos na carroça, é eles que botam, eles que tiram. Não tem nada que assegure a saúde deles. E a carroça circulando pela cidade, além do problema do trânsito, além do problema do maltrato ao animal, você tem também esse problema de lixo, que a gente não pode dizer que são só os carroceiros. Sim, sim. Mas que se contribui também, né? É, contribui. Então, assim, a gente teve todo um cuidado, é um projeto bom. O carroceiro que para para ler comigo, escutar, ele gosta. O que você pretende fazer esse diálogo? Porque eu não sei se tem uma associação, tem alguma entidade que representa os carroceiros. Em Aracaju, não está tão organizado como em socorro. Então, a gente teve dificuldade de achar eles. A gente teve uma primeira reunião na OAB. Eu agradeço a Comissão de Direitos Animais da OAB, que está forte junto nesse ideal. E a gente, nessa primeira reunião, pegou uma liderança, o Marcelo, que é do Coqueral, um carroceiro do Coqueral. Teve carroceiro do socorro também. A gente sentou, leu o projeto todinho com eles e eles gostaram. Eu tenho um vídeo, eu vou postar, para acabar logo essa agonia. Vou postar eles falando, gente, a gente lê o projeto, o projeto é bom. Inclusive, eu falei, ó, Marcelo, leva para os carroceiros, tá? Você lê com eles. Se vocês tiverem sugestões, a gente pode emendar. Não tem problema. Sabe, a gente está tendo um caminho tão do bem, né? Mas aí vai ter gente que vai querer, assim, alarmar, causar... A senhora falou assim, o projeto não estava em pauta de votação. E esse protesto de ontem foi por quê? Alguém que é bem prejudicado de alguma forma, quer que cause tumulto, está incentivando eles a me... Eu recebi uma ameaça lá de morte, né? Teve um assessor meu que estava lá comigo e ele disse, ah, se ela tirar a minha carroça, eu vou matar ela. E não tem necessidade disso. Primeiro, eu não vou desistir, né? Eu estou há muito tempo nessa luta e isso vai ter que acontecer porque a gente não pode ver mais animais. Porque eles mesmos falaram, olha, Kitty, eu trato bem o meu cavalo, mas eu sei que tem carroceiro que não trata. Chicotei, eu uma vez quase levo uma faca usada porque estava um carroceiro chicoteando a cara do cavalo, dando chicote na cara. Isso a gente vê, as pessoas filmam, me mandam. Não é cavalo que tem que tomar 50 litros de água por dia e mal tomam dois, sabe, Fábio? Então, a gente sabe que tem aqueles que maltratam-se e eles reconhecem isso. Mas tem carroceiro que não maltrata, tem carroceiro que só quer sustentar sua família e o projeto vai ajudar eles. Porque se não for esse projeto, eles vão estar, mas é um projeto futurista, daqui a seis anos. Eles querem estar alfabetizados? Eles querem ter um trabalho digno que possa sustentar suas famílias? Seus filhos na escola? Ou eles querem continuar com a vida que levam? É eles que têm que responder. Ou seja, para ficar claro, não há ainda em tramitação projeto para acabar com carroça, então para desmistificar logo isso. E o projeto da senhora não prevê o fim imediato das carroças, né? Porque quando a notícia sai, o cidadão que é carroceiro diz logo, meu Deus, e como é que eu vou viver? É, o que eles têm que saber é o seguinte, existem dois projetos diferentes. Primeiro, um que atualiza. Existe uma lei do Executivo de 2011... Que é para identificar... Não, essa é outra, mas a de 2011 diz que quem tem que levar resíduo de construção civil é veículo automotor e que tem que estar cadastrado na SEMA uma série de requisitos. As carroças hoje levam de forma ilegal. E aí vai existir fiscalização e eles vão acabar sendo multados de 2011, não tem nada a ver comigo. Aí eu atualizei a lei que já existe, que é a 3052, que é do Pastor Johnny, há muito tempo, porque essa é de 2007 que você fala que tem que ter a placa, né? E essa lei não está dizendo dos resíduos de construção civil. Então, a gente atualizou, tá? Então, já é proibida que a roça não pode estar levando esses resíduos que está... E leva todo mundo. E leva, que está despejando em local, que não pode estar causando aumento de leishmaniose, aumento de dengue, né? Rato, barata. A Aracaju está um lixo. E todo mundo está vendo isso. As pessoas me mandam foto. Vereadora, esse aqui, aí o lixo está tão grande que está... A gente mostra aqui todo dia. Mostra. Então, a gente tem que acabar com isso. E o executivo disse que quer acabar com isso. Então, eu estou alertando eles que já não pode atualizar a legislação que trata das carroças, que é de 2007. E essa diz que tem que emplacar. Inclusive, eu já falei, desde o início do ano eu vou na SMTT, Aristóteles. A gente precisa emplacar essas carroças, precisa fiscalizar, porque na lei manda fiscalizar. Tem avenida que eles não podem estar trafegando por conta do trânsito e trafega. Não existe. Isso não é uma fiscalização. E aí... Eu falo muito, né? Não, mas eu acho que está claro. O objetivo é exatamente esse. É esclarecer para as pessoas. Agora, a senhora é uma parlamentar que tem uma atuação muito voltada, direcionada para a causa de proteção dos animais. Como foi que a senhora viu a história da prisão, apreensão, retenção, enfim, do cavalo? Primeiro, eu fiquei muito triste por Sergipe estar sendo motivo de chacota nacional. Entramos aqui hoje uma notícia, inclusive, de um site de Londres. É, infelizmente a gente está sendo motivo de chacota. É um absurdo o que aconteceu. A gente tem uma sociedade que trata o animal como coisa. É por isso que está toda essa situação. Animais não são coisas. Eles têm sentimentos, como a gente tem. E aí a gente vê, aí nas redes sociais, internacionalmente, o delegado, acho que, emitiu uma nota falando que não sabia dessa situação. Foi o policial que já foi afastado. Não é isso? Então, agora cabe ao dono entrar com o processo. As medidas vão ser tomadas. A Elan está dando o suporte. E eu espero que tudo... Já foi resolvido, já foi solto, né? Que tudo se resolva da melhor forma. Mas que isso não volte a acontecer. Foi um absurdo. Isso não existe. Como não existe o absurdo que aconteceu no Parque dos Falcões, que eu acho que é o próximo tema que você deve me perguntar, né? É, o Parque dos Falcões, inclusive, a polícia já aprendeu ontem o menor e já divulgou a foto daquele que seria o suposto chefe do bando que atuou lá. É, eu fico bastante agoniada, sabe? Porque eu tenho a minha jurisdição em Aracaju. Aí eu recebo mensagem do Sergipe Todo. Kite, pelo amor de Deus, porque eu sou referência na causa, né? Então, as pessoas ficam na ansiedade. Kite, o que é que aconteceu? O que é que você pode fazer? Já coloquei duas moções na Câmara. Um de apelo, né, ao governador, ao secretário de segurança, ao João Eloy, né? Que ele veja a policiamento ali. Um posto policial, por exemplo, precisa ter uma fiscalização. O Persílio dorme lá sozinho, né? O Persílio é uma figura extraordinária. Agora, a gente vai fazer uma pergunta, senhora. A senhora tem sido procurada por pessoas do Estado todo. A senhora é candidata a deputada? Não, mas é uma coisa que me perguntou muito e eu vou lhe dizer, olhando até no seu olho. Eu não quero saber disso agora, eu quero trabalhar. Se o partido mais na frente entender e eu achar que a população quer, o pessoal que votou em mim confia e acha que eu preciso atuar mais, posso ser que sim, mas eu não. A senhora está gostando de ser vereadora? A senhora acha que é aquilo que a senhora imaginava? Eu estou gostando de ser útil. Projeto do castramóvel, da castração, pele da castração sancionado, da adoção sancionado, na LDO foi a emenda da causa animal, a gente tem atuação na luta do câncer, a gente tem várias atuações. Então, eu estou gostando do trabalho, isso é útil. Mas, assim, tem coisas que ainda me deixam tristes lá dentro, né? E eu espero que mudem. Mas eu vou continuar fazendo a minha parte. Mas, enfim, a senhora está gostando. Estou, estou gostando, né? Não gosto do sistema. Eu vou lhe confessar uma coisa agora rapidinho, porque eu sei que eu falo muito. Fica à vontade. Eu cheguei lá e já me fizeram querer escolher um lado. Ou você tem que ser situação, ou você tem que ser oposição. Eu achei isso de um absurdo tão grande. Eu estou ali pelo povo, né? Eu não acho que tem que estar de situação de oposição. Você tem que ter sua independência, você tem que estar querendo bem. Se o executivo mandar um projeto que vai ser bom para a população, a gente vota. Se a gente achar que vai ser ruim, vota não. Ou seja, a senhora não é vereadora nem de situação, nem de oposição. Não, eu quero ter minha independência. Eu quero agir de acordo com o que a população espera de mim. Para que hoje eu possa estar dando entrevista de cabeça erguida, como eu estou agora. Então, graças a Deus, eu estou gostando. Eu tenho minha liberdade, tenho minha atuação, estou sendo útil. Estou conseguindo algumas vitórias junto com o povo. Eu agradeço a todos que, de alguma forma, estão torcendo, estão ajudando. E é isso, seja o que Deus quiser, está nas mãos de Deus. Se não for para ser mais nada, também estou feliz porque eu vou deixar a minha marca, a minha história. A gente não pode passar pelo mundo sem ser útil, de alguma forma. E eu sei que eu estou sendo... É verdade. Eu acho que foi importante os esclarecimentos da vereadora Kitty Lima em relação aos carroceiros, porque gerou efetivamente um clima de muita, digamos assim, de muita apreensão. Vereadora, um abraço para você. Muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pela defesa da causa animal. Um abraço para você.